Muito bom dia, me senti praticamente obrigado de fazer esse vídeo após receber uma mensagem no meu canal do youtube, assim como todos os outros criadores de conteúdo também receberam, e é essa aqui. Ontem, quando eu entrei no meu canal, no topo da página aparecia esta mensagem, urgente, impacto negativo para criadores, lei das fake news, aí eu cliquei e comecei a ler. Esta semana deve ocorrer a votação da urgência do PL 2630, conhecido como projeto da lei das fake news, se o texto for aprovado como está hoje, terá um grande impacto na internet como a conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do youtube. Mas afinal, por que o youtube está preocupado com a PL da censura? Porque eles vão perder a autoridade sobre a sua própria rede social. Então, continuar lendo. Embora apoiemos uma legislação para enfrentar desafios atuais, como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet, estamos preocupados que um processo legislativo apressado, signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações. Essa censura, por desinformação, que pode banir o seu canal ou excluir o seu conteúdo, vai sair das mãos do youtube. E é isso que está dando um cagaço neles. Vou continuar lendo. Já é desigual. Isso não ia mudar nada. Passamos quase três anos proibidos de questionar a eficácia de vacinas, a eficácia de hidroxicloroquina, de ivermectina. Qualquer menção que não agradasse aos fiscais, sensores do youtube, nós éramos banidos. Só vai mudar de mãos o controle. O governo teria o poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. Nesse trecho, eles confessam a real preocupação deles. Eles vão perder o controle absoluto sobre o canal. Claro, eles têm o direito, o canal é deles. Tudo bem. Só que agora eles estão se sentindo ameaçados. Até dá um gostinho pra gente ver como é bom no dos outros. Milhões de criadores no Brasil que vêm ao youtube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma. Como eu disse, isso já acontece, né? Já aconteceu comigo e com várias outras pessoas, né? Os canais que eu sigo, tem uns que foram banidos, tem uns que foram censurados, desmonetizados, estão desmonetizados até hoje, enfim. Só no Brasil, em 2022, o youtube removeu mais de um milhão de vídeos que violavam nossas políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. É, eu mesmo já fui vítima disso. Tive um vídeo banido, excluído do canal, por alegada desinformação. No finalzinho do vídeo agora eu vou mostrar o que foi a desinformação. Quem ganha com a PL da censura? A Rede Globo e seus cupinchas. Vou botar uma foto icônica aqui para ilustrar isso. E quem perde? O povo brasileiro. Principalmente os conservadores. Mas a esquerda também está preocupada. Porque o controle absoluto vai ser da mídia. E a Rede Globo é globalista, né? Então, qualquer ação da Rede Globo, de censura, vai censurar os dois lados. Tanto a direita, quanto a esquerda. E colocar no poder quem eles querem, quem eles sempre quiseram. Eles colocam no poder. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê da hipocrisia. Na verdade, o resumo da hipocrisia dessa situação. Vamos ver. No painel do meu canal, eu possuo um aviso eterno. Aviso das diretrizes da comunidade ativos. Aí se você clica nesse aviso, aparece. Alerta. Seu conteúdo foi removido por causa de uma violação das diretrizes da comunidade. Aí você vai ver o que foi que eu violei. Qual foi a diretriz que eu violei da comunidade. Qual foi o meu vídeo que foi removido? É o vídeo Manifestação do dia 28 de nove de 2021 em Curitiba. Passaporte sanitário. Informações médicas incorretas, dois anos atrás, era questionar a eficácia das vacinas. Os seus efeitos colaterais, trombose, miocardite, AVC. Então, vejam o risco que é. A aprovação dessa PL 2630. A gente vai deixar a Rede Globo arbitrar o que é desinformação? Então, vejam o risco que é desinformação.